Testemunhas Testemunhas verazes nós somos, do que Cristo em nós operou, seus passos agora seguimos, pois Cristo Jesus nos transformou, sim Ele nos transformou. Eis que as trevas já são passadas, vem o dia com o esplendor, chegado é o reino de Deus a nós, o reino de luz e amor. Esconder não devemos do mundo, nossa fé em Cristo Jesus, amor celestial e profundo. Oh, justo mostrou por nós na cruz, sim Cristo mostrou na cruz. Eis que as trevas já são passadas, vem o dia com o esplendor, chegado é o reino de Deus a nós, o reino de luz e amor. O evangelho da graça divina, sobre a terra ouvido será, por sua celeste doutrina, os homens Jesus converterá, sim Ele os converterá. Eis que as trevas já são passadas, vem o dia com o esplendor, chegado é o reino de Deus a nós, o reino de luz e amor. Eis que as trevas já são passadas, vem o dia com o esplendor, chegado é o reino de Deus a nós, Chegado é o reino de Deus a nós, o reino de luz e amor. E agora, as trevas já são passadas, vem o meu trazer, vem o atauro, chegado é o reino de luz e amor. O que é o que é o que é?